O carrinho aqui tá quanto, patrão? Você tá pedindo quanto dele? Ó, o PL? É, rapaziada, o parceirinho trouxe hoje aí. Passa pra nós aqui. Rapaziada, olha esse masterciste aqui que o parceiro trouxe hoje, mano. Aí, você não tá querendo comprar um Play 1, ó? Pega esse aqui, pô. Esse aqui você tem? E a Street aqui, mano? Tá quanto? A Street Fighter 2, ó. Para games e acessórios, contate Japereira Retro Games. Link na descrição. Fala, amigão. O carrinho aqui tá quanto, patrão? O carrinho aqui tá quanto, patrão? Falta só a bateria, né? Ah. Descarregou, né? Eu quero 80 pontos. 80, né? Só o controle de 170. Caramba. É do Ben 10, né? O famoso Ben 10, né? Ali é o carregador, né? É, o carregador eu vi 45 pontos. O carregador dele, né? Caraca, é bonito esse carrinho, hein? É como se tivesse um bagulho pra fazer uma adaptação. Aqui ele abre, né? É, pegar uma pilha de um aí. Ah, tem que fazer um esquema pra pôr uma bateria grande aqui também, né? É seis, é que os que tem quatro, cinco pilhas que vai e vem lacrado uma do lado da outra. Deixa eu ver. Se tivesse uma pra fazer um teste. A bateria não veio nenhuma, né? É, vem e é descartável. É 45 pontos a bateria, eu vi. Você pesquisou dessa daí, de dois pinos? 45 pontos, então é 80 do carrinho, mas 40 dá 125 pau, né, mano? Ó, pule o jeito aqui, esse carrinho não tá quebrado, porque ele tá, ó... Não, ele tá bonito, é. Quem era dono, o moleque dele caprichou. O moleque, o moleque só perdeu a bateria, mas o resto... É, vale uma moeda mesmo. E esse patinetezinho? 40 conto, né? Dá pro moleque, o moleque fica feliz aqui. Rapaz. Aí a bateria tem que ir atrás, então, o bichão. 80, né, mano? Ele tá bonito, tem amortecedor e tudo mais, ó. Rapaz, eu vou pensar nele, hein? Aí, galera, tem umas paradinhas aqui, mano. Vamos ver o que vai ter aqui hoje, aqui. Joguinho original de Mega Drive. Monta-monta, parece. É tipo Tetris esse aqui, né? É. Parece Tetris, rapaziada, não sei. Um de beisebol. Eita caramba. Vem, patrão, passar por cima das bancas. Não, porque da última vez que passou por cima das bancas, quebrou tudo, hein? A Zemari. E aí, galera, Super Baseball League. E esse PS2, tá bom, patrão? Esse aí, o corredor dele não tá legal, não. É, né? É mais pra pegar pé, só pra consertar, né? Isso aí, pra fazer o PL também. Você tá pedindo quanto nele, qual o PL? Sem zinho, não sei. Sem zinho, né? Fazer o PL, os caramba, né? Liga, dar vídeo, sai áudio. Dar vídeo, dar áudio. Dar vídeo, dar áudio. Fazer o PL, só comprar o cabo e o controle, né? É. E esse aqui é o PS3 da onde? Tá seguradinho. Tá sem as outras partes, né? Tá sem as outras partes? É, os acessórios. Tá bonitão o PS3, né? Dois controlinhos super, né? Controlinhos super. Coisa linda. Top. Deixa eu ver o que os caras querem. Já volto aí. Aí, rapaziada, o parceiro entrou-se hoje aí. Passa pra nós, né? Rapidinho. É o Tony Hawk, esse daqui é o Underground. Tá todos completinhos ou não? Tá. Oxe, dois CD, esse aqui é ainda. Esse é o que vem de brinde lá, que vem com o game. Ah, esse é o que vem com o game. Vem na caixa, né? Underground, Tony Hawk. Top. Coisa linda. Tem um lamba de qualidade também, bora. Vixi, aqui é um lamba de qualidade, hein? Os caras vão buscar ali, filho. É, rapaziada. E esse outro aí, o PS3. Tem vários PS3, PS2, né, mano? São três. Três é bom. X-Men, Rise of Apocalypse. Esse aqui é bom, hein? Devil May Cry 2. Você pegou hoje, Rino? Trouxe pra vender. Tô negociando aqui com o menino aqui, ó. Ah, assim, embaixo é o quê? Embaixo? Embaixo, não, esse CD de baixo. É duas mídias. Falou, irmão. É duas mídias. Disco e dois. Ah, é? Não sabia não, achei que Devil May Cry era uma mídia só, pô. É o dois que é assim. E aqui é uma amba de qualidade, diz o parceiro aí. Tá cheio de uma amba de qualidade aqui, ó. Lacrado pela Sonya. Lacrado pela Sonya, PS2 prata. Cero bala, leitura nova. Você pegou hoje? Pegou hoje? Eu tô sem ônibus de casa, pô. Ah, você trouxe pra fazer rolo? Eu trouxe pra fazer rolo. Aproveitei. Ele tá com a fome pro dobs e o Guine já tá ganhando. E esse aqui? Esse aqui é seu, Diego? Quanto tá com o fome? Do Mercado Livre. Do Mercado Livre? Do Mercado Livre. Da Chopin, cara. Da Chopin. Da Chopin, né? Da onde que os caras fazem. Esse aqui tá lacrado mesmo. Achei que era zoeira, pô, mas tá mesmo. Tá lacrado, cara. Do Mercado Livre. Celinho da Sony, né, mano? Esse aqui é... Eu nunca tinha visto esse selo aqui não, transparente não. É, eu já peguei um desse. Geralmente ele é branco, né? Ou se eu olhava assim, eu falei, mano, já romperam. É, eu pensei também. Por isso que eu pensei que você tava zoando, pô. Pensei, aquele é transparente o selo, né? Aí dá a impressão. Caraca, tá top, hein? Esse aí você tá pedindo quanto? Pedindo 300 de um lote. Ah, é um lotezinho? É, dois controle, fonte. Que snong, né? Não. Ah, eu achei que eu peguei, você já tava ali. Eu achei que eu ia mostrar o safe, né? Eu negociar aí, já, pô. Ah, eu vou negociar. Quanto vai pagar pra ele, Douglas? Não, não, não. Você negocia aí. O que sobrar é meu. Não, isso é meu. O que sobrar é meu? O ouro ele guarda, né? Olha lá, olha lá. Olha que eu peguei. Hoje eu peguei, hoje, Douglas. Pessoal, eu peguei essa Dom Kong. Dois. E eu peguei essas lendas aí. Pagou bem nessa Dom Kong aqui? Tá sem, Zalba. Tá bom, tá bom. Mais daqui eu peguei, ó. Margo? Nossa, esse jogo é bom, hein? Sim. Margo, Minecraft, minha filha. Playstation 3. Reflatinho. Top, hein, rapaziada? Coisa linda. Coisa linda coisa linda aqui. Olha aí, rapaziada. Você quer fazer uma pintura aí dentro de casa aí? Pintar uma parede preta? Só tem preta, amigão? Só preta? Tinta preta? Só tem preta, só? Preto, preta. Tinta preta aí, rapaziada. Xadrez, ó. Que é pra misturar com aquela branca, né? Fazer uma parede bonita, né, meu patrão? Tá quanto cada uma? Esse, cada uma. Hã? Tem de 3 reais cada uma. O amigo aqui é estrangeiro. Me conta as palavras. E a tinta? Tem por aí não a tinta branca? A tinta branca você tem aí também ou não? Não tem. Vou dar uma olhada aqui nos aparelhos, tá? Tá, tá. Olha aí, rapaziada. Isso aqui é o que? Max MX. Pro 4K. 5G, hein, galera? Não vou fazer essa parada não, mas pra quem curte aí, ó. Isso aqui é GPS. Aí, torradeira. Quem falou que não vende torradeira na Feira do Rolo? Feira do Rolo tá evoluída, meu parceiro. O ano é 2022 e a Feira do Rolo permanece sempre on, jamais off. Umas paradas aqui, galera, ó. Tem até maçarico aqui, meu parceiro. Ah, não. Isso aqui não é maçarico não, mano. Dropzão batendo a nave. Tá maluco da piseira. Maçarico da DPM. Isso aqui, galera. E pior que é top, mano. Isso aqui é spray de tinta, né, mano? Aí quem trabalha com isso aqui, galera, ó. De alumínio. Tá bem conservado, hein, mano? Tenho certeza que tem algum pintor aí. Algum cara que mexe com esse trampo aqui. O cara endoidou. Agora vou até perguntar o preço. Essa parada tá quanto, amigão? Esse tá R$50,00. R$50,00, rapaziada. Mas eu não sei quanto... Não tenho nem ideia quanto custa um desse aqui na loja. Novo. É? Tenho nem ideia, galera, quanto custa um novo. Mas ele tá pedindo R$50,00 aí. E mexe com tinta aí. Bora que bora. Valeu, patrão. Valeu, patrão. Rapaziada, esse Master System aqui que o parceiro trouxe hoje, mano. Eu nunca tinha visto essa caixa de Master System. E olha que eu já vi umas coleções de Master System grandes e eu nunca vi essa caixa, não. Você também é a primeira vez? Não, eu já tinha visto, mas já tinha visto. Entendi. Ele vem já com a pistola? E a pistola é azul, é isso? Ah, então a pistola azul que às vezes aparece luz e por aí, será que vem nessa caixa? É. Que legal, mano. Primeira vez que eu vejo isso aqui, mano. O console é o mesmo do... É igual ao console, né? É normal, é. Tem um que é preto, né? Você já viu? Já, é o europeu, né? É. O que muda aqui é a pistola, que é azul, né? É. E ela é diferente também, né? O design dela, o formato. Tá com outra aqui, mas é outra do DynaVision. Sei. Caraca, bonito. Ela é diferente em relação à pistola preta, eu falo. É. O desenho dela, né? É, exato. Vou aqui, hein? Deixa eu filmar a caixa dela. Top. Pegou faz tempo, sim? Recente. Peguei ontem à noite. Você é lindo, hein, mano? Eu vim a trazer pra ver, mas... Veio, veio por acaso. É, eu fico no carro. Fui a buscar ontem à noite, quase meia-noite, cara. Ah, e é BR, né, mano? A mais tecnologia, ó. É BR, esse aqui, galera. Nacional, mano. Top. Até que toy, né? Nem tinha visto. Até que toy. E a caixa tem que estar bonita, né, caixa? Não, a caixa está inteira, pô. Caixa inteira, galera. Tem alguns desenhos aqui, ó. Sonic Spinball, Lion King, Mortal Kombat 2, Disney Aladdin. E um joguinho zequinho, mano. Top. Gostei, parabéns, hein. A parceira está montando a banca aí. Daqui a pouco eu ainda venho filmar o que ele trouxe pra hoje. Aí, você não está querendo comprar um Play 1, ó? Pega esse aqui, pô. Esse aqui você tem? Não, mano. Nunca teve? Parece esse dia, nunca houveram. Na caixa assim, ó. Zero? Não. A caixa é quebrada, mas foi rasgado. Você não quis pegar, não? Trinta quantos quilos, não. Valeu. Mas a caixa estava inteirinha assim, ó? Isso aqui é realidade, pô. Isso aqui é relíquia, pô. É. Tem que respeitar essa relíquia aqui, pô. Eu sei que você gosta. Não, mas na caixa desse jeito aqui com essa... Eu tenho um lá na caixa também. Cara, eu acho que essa história foi Skynia Choré. Alguns sim, outros não, mano. Teve alguns que nem sabiam que... Porra, aquele videogame ganhou isso daqui e pra ele era luxo, né? Teve um moleque que ganhou isso aqui e nem sabia o que era Play 1, pô. Quando ele conheceu o Play 1, o que ele falou? Esse videogame aí está errado, pô. Quando eu conheci, era de cartucho. Porque o cara só conhecia esse. Você tem o que lá, mano? Tem o PlayStation, mano. Imagina, tipo assim... Porque a gente só fala do moleque que conheceu o Play 1 e conheceu o Play 1 depois. O tio ficava no fliperama, mas o tio chegou e falou assim... Filho, eu vou comprar o seu PlayStation. Aí, deixa eu ir junto. Não, eu vou sozinho. Aí voltava com o PlayStation. Com o PlayStation. Não, mas teve... Eu tenho certeza que teve aqui no Mac também que conheceu o PlayStation depois do Play 1. É. Primeiro ele viu o PlayStation. Nem sabia que ele tinha... Depois do Play 1, ele falou... Aí ele transcendeu. Como assim? Mudou? Atualizaram. Isso é top, hein, mano? Isso aqui é top, velho. Vamos ver se eu consigo abrir ele aqui, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E esse é da época, né? É. É que foi feito até autosano, né, mano? Esse game, né, velho? Sim. Acho que 2008, 2010 ainda tinha, né? O PlayStation ainda. Aí, rapaziada. Top, hein? Dois controlinhos. Fontezinha. Acaba a ver. Ó. Aqui vai o cartucho. Aí tem como você trocar isso aqui em slot. Mas coloca o slot pra ICD. Mano, sabe o que eu fazia aqui? Compre a etiquetinha, pô. Etiquetinha do PlayStation. Cola em cima na tampa. Vai ficar da hora, né? Tá bonitinho, né? Isso aqui é top, hein, rapaziada? Poli-steixo aí. Achei na Feira do Rolo. Coisa linda, coisa bela. Isso aqui dá pra vender ou não? Dá pra vender esse? Dá pra vender, ó. Dá hora, hein, mano? Na caixa, rapaziada. Coisa linda. Tá bonito, tá bonito, mano. Até o isopor dele tá conservado, mano. Show. Pessoal, dá atenção nessa televisãozinha bonitinha da Sharp aqui. Mexicana. Made in México. Tá aqui atrás, ó. Muito bonitinha ela, né? Pequenininha. Ela é quantos polegadas? É umas 10, né? 12. Deve ser umas 12, né? 14 eu acho que não é não, ué. Pode ser também. 14, né? 14 polegadas. O tamanho dessa daqui, né? Eu acho que é 14. 14 polegadas. E é bom que ela já tem um sistema de áudio. É estéreo o áudio dela, pelo jeito, né? Tem duas caixinhas dos dois lá. Né? Da hora, irmão. Made in México. Olha as entradas dela, galera. Que da hora. E é tudo banhada a ouro, né? As entradas, né? É. Entrada banhada, que dá uma qualidade melhor. Top. Aqui do outro lado é o quê? A entrada também. A entrada também? A entrada aqui, ó. Esse vídeo, AV. Entrada de fone de ouvido. E fonte. Top, hein? Coisa linda, coisa bela. Isso aqui é bom pra vocês testarem as paradas, hein? Ok. Top. Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui nos games do parceiro aqui. O que ele vai ter hoje. E a street aqui, mano? Tá quanto? Street Fighter 2, ó. Tem outro jogo aqui de... Acho que é futebol americano esse aqui, né? Isso. Futebol americano, John Madden. Cara, esse maluco aqui deve ser famoso, hein, mano? Sempre vejo esse maluco aqui. Agora eu não sei se eu tô confundindo. Mas tenho a impressão de ver ele direto em coisas relacionadas ao futebol americano. Deve ser famoso lá nas Américas. Olha que louco, rapaziada. Esse Darksider aqui, ó. A capa dele é prismática, ó. Caraca, muito louco. E esse jogo é bom, mano. Darksiders aqui é um jogo legal, hein? Tem o 2 e tem o 3 também, né? O 3 acho que lançou pro Playstation 4 e Xbox One. O Wii U 2 lançou pro Xbox. Nintendo Wii U. PS3 eu não sei, mas acho que sim. Rage. De cartucho só esses dois mesmo? Esse aqui é... Ah, esse aqui é do Dyneco aqui. É de Dyneco? Ou é de... De Mega Drive? Tem um desses aqui que é de Mega, né? Esse aqui não é de Mega não, né? Não. Original, né? Super Fighter TPC. Vai dar na visita. Coloridinho. Top. Controle branco. Tá lisinho esse controle? Oi? Tá lisinho? Funcionando liso? Nunca foi nem... Aqui, ó. Nunca foi nem aberto, né? É. Top. A bateriazinha dele tá boa também, será? É, tá normal. Dá pra usar, né? Na moral, né? É bonito esse controle, hein, mano? É. Controle bonito do caramba, hein, mano? Tá quanto isso aqui? 180, eu falo. Tá quanto? Ele é o de P2, né? De P2, rapaziada. 180 reais. E aí, irmão, como é que você tá? Sou inscrito. Filho vendo? Inscrito lá? Pô, da hora, hein, mano? Tamo junto, hein? Deixa os likes lá, hein, cabra safada. É, rapaziada. Controle 180 aqui, controle de Xbox branco. Mano, esse controle é muito bonito, velho. Você tá maluco, velho. Que controle lindo, mano. Muito lindo, velho. E tem mais outras paradas aqui, rapaziada. Vamos dar uma olhada nos jogos de Xbox aqui, ó. Tem ali Halo, Batman, Need for Speed, Doom 3, ó. Pra Xbox 360, World of Tanks. Aqui tem Sonic 2 e Sonic Spinball na caixa, ó. Top. Tech Toy. Vamos abrir a caixa aqui pra ver se tá completinho. Tem alguns jogos ali de PlayStation 3. De PlayStation 3 tá a partir de quanto? A partir de 25. A partir de 25 o PlayStation 3, rapaziada. Top. A bom preço, né? Os jogos de PlayStation 3 é um preço... Acho até um preço interessante, né? Jogos originais, né? Aqui tem o... Esse aqui tá bonito, hein? Tá. Só o controle de camarelo... Você tá pedindo quanto nele? 400. Esse aqui só não tá lendo. Não sei se é alinhamento do leitor... A leitura não tá fazendo... Só não lê? Só não lê. Funcionando tudo, rapaziada. Só não lê. Play 2 e 1 branco. Aí o controlinho. Mais imagem, áudio? Sim. Normal. Mais de áudio normal, rapaziada. Vixe, Maria. Ligaram o som ali agora? Meguinho, ó. Com o controle aqui da Tectoy. Esse controle é bom, hein, mano? Gosto desse controle aqui, ó. Mafio pra jogar. Controle coisa linda, coisa bela. Esse aqui, rapaziada. Diferente. Aí tem mais um mega aqui. Meguinho tá quanto, papai? 250. Ele tá sem a fonte, né? Tá sem a fonte, mas tá funcionando, rapaziada. 250. Mega drivezinho. Controle. Play 2 sem ler 400, branco. E o... O máximo. O máximo 680. Com 112 jogos e o controle. Top, rapaziada. Coisa linda, coisa bela. Vamos lá pra vocês aqui, rapaziada. Tá completinho aqui esse Mega... Esse Sonic. Ah, o Sonic 2, infelizmente, não tá completo. E o Sonic Spinball. Deixa eu dar uma olhada. Sonic Spinball tá com o manual. Completinho. Tem de 40, 50. Top. Rapaziada, acabei de passar nessa banquinha aqui, ó. Diferenciada. Tem vários jogos aqui do Super Nintendo. Originais, ó. FIFA Soccer. Jaleco, gol de futebol também, né? Outra World Soccer, futebol original também, ó. São os futebolzinhos aí que ninguém quer jogar, né? Age On, Soccer 94. Aí tem um jogo aqui do Mario e o Wario. Aí tem esse aqui, Roman Soya 3, o RPG, né? Esse aqui, Dragon. É que o meu inglês é meio britânico, tá, rapaziada? Então, não liguei pro sotaque. Tem mais alguns outros Space Invaders. De corrida aqui, ó. Super F1 Hero. E outros aqui, tá? Eu separei um pra mim pegar. Tem alguns jogos aqui de Game Boy e... Game Boy Advance e Game Boy Color. Beleza? Playstationzinho da NASA. Coisa linda. Playstationzinho... O Play 2 tá quanto? Esse tá 320. 320. Completinho. Vai com... É quantos jogos que ele vem aqui? 10 jogos. 10 jogos, rapaziada. GTA. Midnight Club 3 Double Edition. Caraca, lançaram já pro Play 2. Os caras é rápido, hein, mano? Caraca, mano. Nem pro Play 5 tem ainda. Os caras no Play 2 já tem, rapaziada. Olha essa coleção aqui que top, mano. Você tá maluco, velho. Muito jogo em top, hein, rapaziada. E aí eu vou ficar com esse jogo aqui, rapaziada. De Super Famicom. Original, que é o Magic Sword. Ele pediu 60. Dei aquela chorada de sempre, né? 50, rapaziada. Magic Sword aí. Vou tá levando pro Super Famicom. Tá novinha. Chegar em casa, a gente testa ela. Bora que bora. Rapaziada, ele pegou alguma coisa aqui e quer mostrar pra nós. Vamos ver. Ih, cara, não tô achando, velho. Ih, cara, já roubaram, já. Eu roubaro. Já passou a mão, Diego? Eu. Passou a linguagem. Esse Diego é pilantra, hein, mano? Já passou a mão no cartucho do cara. Cartucho? Peguei essa daqui, ó. Magic Sword. É RPG? Não, essa daqui é de aventura. Jogão esse, mano. Eu tenho a americana dela. Vai aparecer essa japa aqui e peguei. Pra testar. Ih, Diego, tem que dar uma olhada lá, mano. Perdeu o negócio? Ele tava com a fita da bala agora. Ih, caramba, ele vai lá buscar lá, rapaziada, pra ver o que que é. É cartucho de quê? É resistente. Ah, vai entrar lá pra nós ver lá. Você é original mesmo ou você é da Deep Web. Ele vai lá buscar lá, tá, rapaziada? Daqui a pouco nós filmamos essa fita aí. Não, você não tem que ficar muito de trocar na ideia. Aí, rapaziada, agora ele achou. Vamos ver o que que ele achou aqui. Cara, dá uma coisa. Você não acredita. Olha isso aqui. Calma, mostra primeiro. É reprou, filho. Ah, é reprou, mano? Com a caça original. Já viu isso? Puts, mano. Não, o cara falou que era reprou, mas é da original. Eu abri as boas, tá ligado? É aquele negócio, Diego. O golpe tá aí, né? É, por isso que nós traz a chave logo no bolso. Olha isso, galera. Tem que tomar cuidado aí, pessoal. Fica até com uma alerta pra vocês aí, ó. Faz que nem o tio. Sempre que for comprar cartucho, faz que nem o tio aí, ó. Traz um. Traz a chave GameBats, porque é o seguinte, velho. O golpe tá aí. Quase que ele caiu nesse golpe aqui, hein? E esse aqui é fácil de cair, hein? Então, eu troquei na... Porque o cartucho realmente é original. Por isso que você falou, era reprou. Eu falei, que reprou essa aqui, reprou da NASA? É, que tá lindo. Que eu vi que a label, eu vi que a label era original, mano. A label está estabilhando. E a carcaça 100% original, só que o chip, ó. O chip realmente é paralelo. Se você ver aqui, um cara que conhece, o cara já vai... Só que é o seguinte, você vai conhecer. Só que você já falou. Se você não fala e a gente vai na emoção, olha só a carcaça, você compra e não vê. Você vai ver só em casa. É, tipo assim, se for explorar, você pode enganar o cara no robô. Exatamente. Porque olha a diferença do chip, rapaziada, ó. O chip de cima, ó, olha o chip de baixo e olha o chip de cima. Esse daqui é 100% original. O de cima é original a carcaça, porém o chip não. Ó, o chip é marronzinho, tá vendo, ó, o de baixo? A maioria... Do 64 eu acho que todos. O de Super Nintendo não. A Resident é branca mesmo. A Resident é branca? Não faz ganhava. Aí você... Porque algumas é marrom e outras é branca, né? A Resident é branca, né, Diego? A Resident é branca. Ah, então tá bom. A gente já voltou do nada, hein? Pessoal, esse foi o saldo da feira de hoje, tá? Esse cartucho aqui, Magic Sword, da Capcom. Esse jogo aqui original de Super Famicom, tá? Um jogo bem legal aí que eu vou deixar recomendado pra vocês aí, pra quem não conhece. É um jogo de aventura, tá? De espadinha, de magia, muito legalzinho. Eu já tenho ele americano, tá? Achei essa oportunidade de tá pegando esses japoneses lá na feira de hoje. E tá aqui em fogo, né, meu parceiro? Dropzera não perde tempo. Deixa o likezão pra fortalecer. Você que caiu de paraquedas, chegou até o fim do vídeo, se inscreva e assiste os outros trocentos vídeos de Feira do Rolo que tem aí no canal, beleza? Tamo junto. Bora que bora. Chama que chama. Cola que cola. Drops Games. Bora tacar fogo em tudo.